A CIDADE NO BRASIL 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 De maneira que nem os homens, nem os eruditos, nem os demônios, nem os ateus, nem os próprios demônios forazes e o próprio diabo pode colocar a Bíblia por terra. Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E nós cremos nesta palavra e não há quem nos faça de escrever que esta é a verdadeira palavra de Deus. De maneira que Deus não tem compromisso com os meus argumentos, mas Deus tem compromisso de acabar com a sua palavra. Quando ela é dita, quando ela é citada, quando ela é externada, ela não volta para Deus na Síria. Antes, mas tudo que lhe há prazer, conforme Deus determina, conforme Deus determina, vem o resultado. Pois fiel é Deus na sua voz e na sua bendita palavra. E por que eu estou falando isso? Porque todas as vezes que os irmãos lerem a Bíblia, estudarem a palavra do Senhor, nós temos em primeira instância três grandes assuntos fundamentais. Todas as vezes que vocês olharem para esse livro, todas as vezes que vocês lerem, manusearem os livros, tem em mente que tem três grandes assuntos em primeira instância de grande relevância. O primeiro maior assunto, em Gênesis capítulo 1, Apocalipse capítulo 22, versículo 21, O primeiro maior assunto que se trata, fala-nos concernente, a salvação da alma do homem. Esse é o maior assunto da Bíblia. Assuntos soteriológicos. Nós vemos, desde a morte do animal, que, segundo a nossa visão teológica da sabedoria de Deus, foi o cordeiro que Deus matou no Éden, para a testina do mês, do primeiro casal que foi o poço do mundo, a saber, no jardim, colocado no Éden, pois toda a terra tem no Éden e o jardim foi o poço do Éden. A gente vê o plano de Deus, desde o próprio Evangelho, Gênesis 3, 15, o plano de Deus falando da retenção da humanidade, da salvação da humanidade. O próprio Evangelho, o primeiro Evangelho, tendo também o Deus, tendo também o trigo Evangelho, todos pregados diretamente por Deus, Deus anuncia que da serene da mulher, da serene a um, que feriria a cabeça da serene. E quatro mil e quatro anos se passaram, Deus ou sua palavra não é Adena. Quatro mil e quatro anos se passaram, e a palavra de Deus vai andando no ar, porque ninguém consegue derrubar a voz e a palavra de Deus. Quatro mil e quatro anos, a voz de Deus e o Anjos, os profetas meram, a lei feio, os homens de Deus meram, relatando as confundezas de Deus, dentro daquilo que Deus mesmo apria, contigo na eternidade, como Moisés fez com o nosso glória. Quando foi para o nosso filho, por internet, alheava Israel e tabernáculo, quando teve a sua maior operação no Monte Sinai. A palavra de Deus vem ouvindo, vem ouvindo, vem ouvindo, até que, quando, com muito tempo, nasce o teu filho da Judéia, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que é o nosso Senhor, que está conosco, aqui esta noite. Para quê? Para salvar a humanidade. A palavra de salvação era derivada do creme do solteria, um resgate urgente, alguém que estava prestes a cair no abismo, um moço sem fundo, num tal da luz existencial, e então Deus vem com a sua testa e com a sua mão, e no momento de grande agendada, Deus vai e tira-te lá, e mostra-te o abismo, e diz, você não vai cair no inferno, você não vai cair no abismo, porque tu és meu, eu te chamei, te comprei, te revi, te lavei, tudo em meu Deus. Isso é salvação. Esse é o maior motivo de glorificar a Deus. Anjos não glorificam a Deus por cadeirantes que deixam a cadeira de roda. Anjos não glorificam a Deus por alguém que ressuscita. Anjos não glorificam a Deus simplesmente por alguém que é curado da raiva e isso volta uma outra doença qualquer. Mas anjos se eleita a Deus quando vê o calvário em planeação, a alma se rendenda aos pés de Jesus, e a salvação, quando você está alcançada, que tem atingido muitas pessoas. Salvação é o maior motivo da nossa felicidade e da nossa alegria. Não obstante, hoje, como eu disse, de manhã, eu estava limita, as ordens, em muitos lugares, estão sendo invertidas. As pessoas, muitos não vêm mais aos cultos para glorificar a Deus, mas nem para receber o remestre. E o primeiro propósito de Deus está na casa de Deus. Não é para pedir, mas é para agradecer por tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz da terra. Amém. Pastor Carlos Maricou, pastor de Conheceu, participou de álcool, se vendo, há muitos anos atrás, quase 15 anos atrás, isso é a nossa memória, ele sempre dizia, se Deus parado, para a gente estar hoje, eu já tenho contigo, de glorificar a Deus, que sobra. Pelas seis horas, Jesus passou, perdoar uma cruz do cano de salvação, aleluia. E quando se comprava a Jesus, que da salvação, Jesus, não arem. Salvação. Então, eu vou falar sobre a informação disso, dentro do propósito. Irmãos, é tão perescento, a nossa salvação, é tão preciosa, tão preciosa, Primeiro que nós vamos comprar um peixe de pichincha Vocês perceberam que o peixe de pichincha Se a calça tiver lá Um real é 25 centavos A pessoa chega e diz assim Passa por um real Tira 25 centavos Se for um paella de centavos A pessoa chega e diz assim Tira aqui e faça por 20 centavos É pelo peixe de pichincha Agora quando o pai exigiu a moeda Ele clamou Segundo estado de perigosa Quando ela nasceu no século sétimo Ele diz Aquele gareiro encurrada em Moróis A cuidar de conselho eterno O filho se levanta e diz Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade Envia-me a mim Derramarei até a última gola do meu sangue É sangue que tu queres? Vou contar a minha igreja com o meu sangue Vou lavá-la do meu sangue Espiá-la do meu sangue Esse é o sangue que você faz Aleluia Não deixe o diabo te humilhar Pisar em você Desprezar você E não desprezar você Porque não tem nada mais caro do que a nossa fé neste mundo Você foi comprado Então saindo de Jesus Como de um cordeiro Santo e natural Estou sentindo a glória do Jesus Que é o meu sangue Aleluia 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 No segredo Não se enxaque Mas aleluia Mas aleluia Reconheça o valor do que você tem Atenção salva-se, filma na pita eu digo aqui a pressão, eu te rejeito em nome de Jesus porque eu não preso preso de sangue de um homem justo que morreu pra virar como Deus salvação primeiro maior assunto da vida o segundo fala nos conservadores a vida de Jesus esse é o segundo maior assunto da vida primeiro salvação segundo a vida de Jesus só para os irmãos terem noção dos 39 livros do anjo do testamento os irmãos vocês vão se fazer comenta mais uma língua glória eu vou te fazer comenta mais uma língua auxiliar e orar também comenta os irmãos os irmãos o segundo maior assunto fala nos conservadores a vida de Jesus só presta atenção presta atenção só para os irmãos terem noção no antigo testamento fala-se mil quinhentas e vinte e sete vezes sobre a vida de Jesus sobre a vida de Jesus só no antigo testamento mil quinhentas e vinte e sete vezes no novo testamento os vinte e sete livros porque não estão que serem carcas eram doos não tem problema nenhum chamar de livro nenhum problema trecentas e vinte e sete referências diretivas se aplicam a vida de Jesus só tem quatro carcas que não falam nada no novo testamento acerca da vida de Jesus Galatas e Lemão segunda e terceira de João porque são carcas breves endereçadas com propósito pelo pessoal mas se vocês vão somar mil quinhentas e vinte e sete referências com o antigo testamento com trezentos e dezoito referências com o novo testamento são mil oitocentas e quarenta e cinco vezes que a Bíblia está dizendo que Jesus virá uma outra vez é uma esperança que motiva a igreja a glorificar o que vive para sempre a glorificar a glorificar ou a glória glória é por essa esperança que a gente vence as dúvidas os problemas as dificuldades e segue caminhando pra cima vem as oposições vem as rágrimas vem as dores vem as angústias mas a gente segue dizendo como disse o Paulo eu sei que eu tenho um grito e estou aqui certo que eu tenho um grito para guardar o meu tesouro até onde eu tenho um grito eu sei que eu tenho um grito por isso não precisa você desesperar precisa em quase alguma maneira nem passar pela sua mente em suicídio jamais porque na gente tem esperança a qualquer momento os céus rasgarão as proventas tocarão e a igreja sumirá ao encontro de Jesus nos anos a qualquer momento e fique tranquilo porque Deus prometeu a religião quatro mil e quatro anos se passaram no homens de antecedência da fundação do mundo quando chegar rapidamente capítulo 13 versículo 8 e capítulo 17 versículo 5 automaticamente num tempo quatro mil e quatro anos se passaram Deus cumpriu o calvário depois que a boca de Joel Deus disse que derramaria do seu espírito sobre toda a carne passaram-se aproximadamente setecentos anos cento e vinte crentes estavam unidos porque trezentos e oitenta aproximadamente desistiram quando se abriu no mesmo lugar assentados orando dizendo Senhor envia-nos o teu poder Senhor envia-nos o teu Espírito Santo Senhor envia-nos o teu poder Senhor nós queremos glória nós queremos graça nós queremos renovo nós queremos dínamus nós queremos se trocar margens por tua obra por tua causa não do teu Espírito de repente veio o sol como de um vento veemente pergoso em chão toda casa onde estavam reunidos e foram vistas rindo mas como um guia de fogo sendo pousados sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo Deus prometeu o calvário o calvário aconteceu Deus prometeu o pentecoste o pentecoste aconteceu é por isso que estamos aqui nesta noite dando glória a Deus e podendo estar aí em vocês também agora se Deus o rebelde ao calvário e aconteceu e o pentecoste aconteceu se ele vai ficar dormindo e a promessa de Deus acerca da vida de Jesus vai acontecer na terra olha o evangelho vai falar mas faz muito tempo que eu estou no evangelho faz muito tempo mas 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 faz muito tempo tem um lugar demais não se preocupa porque o guia devia virar e não cantar é um pouco chique mas de tempo que estaremos adentrando na praça do pentecoste na praça do pentecoste e não se preocupa e não se preocupa mas de tempo que estaremos e não se preocupa e não se preocupa e não se preocupa rapidamente mais 7 ou 8 minutos já concluo quem está aprendendo diga a mim amém eu só posso citar o terceiro motivo não vou deixar aqui o terceiro maior assunto daquilo é o nosso concebente a grande população 49 vezes o motivo do testamento 15 vezes o povo a grande população será o perigo do flagelo que Deus enganará a praça da sua ilha em que o profeta Isaías é o perigo da grande população após a retirada da igreja existem várias referências que comprovam que a igreja não está aqui no perigo da ilha por exemplo, lembra das consciências capítulo 1, versículos 9 e 10 e como possível se descobertejo o meu filho verdadeiro para esperar para os céus a seu filho a saber a quem ressuscitou nos mortos Jesus Ele que nos livra da ilha futura Jesus que nos livra da ilha futura quem já tiveram os seus pecados resolvidos na cruz com o intermédio de Jesus não precisa enfrentar um outro de Cristo já está resolvido de maneira que o irmão está aqui com o olho para este mundo de nenhuma condenação portanto agora portanto nesse instante portanto neste momento nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus a igreja não passa nada para a grande população 1ª 3ª 6 capítulo 5 versículo 9 Deus não nos destinou para a ilha mas para a aquisição da salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo Romano 5 capítulo 5 versículo 9 muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue seremos por eles salvos daí apocalipse 310 quando passa a palavra da minha paciência eu também te guardarei da hora da tentação e a pedido sobre todo mundo para tentar os moradores da terra nós estaremos nos quadros eternos nos aborcemos os divinos porque até que a incriminação chegue aqui os céus a igreja comendo o torneio o seu rosto brilhando mais para o salto meio-dia os seus pés pulando a luz o seu vestido branco e o fino e a sua coxa espírita quer que vocês viserem os senhores e ele vai dizer vinha a vida vinha e beija a vida nós não ficaremos debaixo do domínio do anticristo e estaremos com Jesus nas nossas salas e de Deus a nossa igreja até tripulacionista ele vai lá para o mídico e para o pós ele não concorda na atenção dos nossos pais com a atenção mímica porque ele quer estar no pásco e não tinha visto para ver como será nem pense nisso porque nesse tempo o diabo vem na árvore Apocalipse capítulo 13 diz que o dragão entregará o anticristo todo o seu poder todas as favoridades o diabo no mundo o diabo no mundo o diabo no mundo o diabo no mundo o maior desejo de Hitler o promotor do nazismo ela será adorada conseguiu numa única solididade ser adorada contra o Deus com 4 milhões de pessoas mas o anticristo será adorado pela maioria daqueles que ficarem aqui com arrebatamento na igreja mas a igreja não está feita aqui a igreja vai cantar o grúntio da redenção ó ó que sangue ó que sangue que foi derramado por nós ó que sangue ó meu amor ó que sangue estaremos cantando o canto da redenção e aí vem os cantos do antigo dessa mente e começa a cantar tanto que foi a roça são as duas horas e aí deixa a roça o sonho de Jesus amador o sonho de Jesus amador glória a Deus do meu poderinho a eleição de graça a ele glória a ele poderismo a ele soberania pelos séculos e séculos dos cantos do antigo da minha nova glória a Deus das faturas o piador de todas as coisas os tantos pobres os tantos cantam e lembram dívida o meu poderinho que foi morto mas ressuscitou mas ressuscitou e esta vida vive assim vida mas sim ó que não tem imagino é um Deus grande é um homem 36 anos depois ressuscitou vivo e vivo mas sempre está e já conosco aqui na porta dessa noite se aleve pelo céu se aleve pelo céu se aleve pelo céu se aleve pelo sonho de Jesus se aleve pela glória de Deus se aleve pela glória de Deus se aleve pelo Espírito Santo se aleve pelo amor de nunca ele dará minha extensão se aleve pelo amor de PASCA e que pergunto ao PASCA e que pergunto ao PASCA se aleve pelo céu e que pergunto ao PASCA e que pergunto ao PASCA e que pergunto ao PASCA e termina o capítulo 18 de João a última PASCA é a primeira série João chega enquanto a cabeça que entra em nada o toque de Jesus ou todas as partidas do coração de Jesus Jesus abraça João e diz não se truque o vosso coração ele diz em Deus que ele vai dormir eu tenho a casa que eu toque a mãe das coladas e o povo que dá eu sei é eu eu e eu 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 Seja um bom amigo do Brasil. Viva aí, por favor. Boa noite. Essa é a esperança da igreja. Essa é a esperança. Eu vou te agradecer a São Pastor. 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 Eu vou te agradecer a São Pastor.